Olá amigos que acompanham o nosso canal de moto e turismo, meu nome é Maurício Fortunato e trago hoje para vocês o terceiro vídeo da nossa viagem aqui para São José do Barreiro, interior de São Paulo, mas bem próximo aqui ao Rio de Janeiro. Estamos aí no segundo dia da viagem, a sexta-feira, dia 22 de abril de 2022, que a gente está saindo aqui de São José do Barreiro para entrar aqui na estrada Sertão da Bocaina, para passear ali na Serra da Bocaina. Nós estamos hospedados aqui na pousada Estância Real, em São José do Barreiro, e agora estamos saindo para esse passeio na sexta-feira, é o período de feriado, e a gente então vai até ali a estrada Sertão da Bocaina, que é na Serra da Bocaina. O nosso destino é almoçar no restaurante Chez Bruna, que fica ali nessa estrada, e até lá são 76 quilômetros do hotel onde nós estamos aqui em São José do Barreiro, até o restaurante Chez Bruna, na Serra da Bocaina. Então são 76 quilômetros de passeio que nós vamos fazer hoje. E é uma região muito bonita, a gente vai pegar aqui a rodovia dos Tropeiros, voltando até Bananal, e a gente vai até Bananal, e ali em Bananal, pegamos então a estrada Sertão da Bocaina, que é a SP 247. E no caminho para essa estrada, até chegar em Bananal, a gente ainda vai dar uma paradinha, que é a nossa próxima parada agora, numa vila aqui de São José, que é chamada de Formoso. Não é um município, mas é um distrito aqui de São José do Barreiro. E aqui em Formoso, que fica apenas 11 quilômetros de São José do Barreiro, nós vamos subir até a Caperinha de Santana, que fica assim no alto, tem uma vista legal, e depois descer até a pracinha central da vila, onde tem a igreja de São José. E ali a gente vai então fazer aqui algumas fotos, algumas imagens, e a gente já está chegando agora. Aqui é a pracinha central da vila, aqui é a nossa esquerda, onde estamos passando agora. Mais adiante, ali já dá para ver a igreja de São José. E a gente vai subir essa ladeira, que começa agora aqui, até a Capela de Santana, que é bem bonitinha, né? E fica bem localizada ali no alto. E aqui eu vou fazer algumas fotos, e depois eu volto então, narrando para você a nossa ida até Bananal, para depois pegar então a estrada da Serra da Bocaina, que se chama Estrada Sertão da Bocaina. E aqui estamos então, chegando aqui na Capelinha. Fica então com as imagens, e daqui a pouco eu volto aí, trazendo mais informações para você. Tchau. 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 mais íngreme que nós já percorremos. E vai comigo ali, como você já viu nos vídeos anteriores, o amigo Flávio com a sua esposa Williana, eu vou com a minha esposa Luciene, o Flávio vai ali na BMW F850 Adventure, eu aqui na minha R1250 também Adventure. Então estamos subindo aqui a Serra da Borcânia, você viu ali uma cachoeira, as paisagens aqui são realmente fantásticas. E a estrada está razoável, um estado bom de conservação nesse primeiro trecho, a gente consegue ir até o mirante sem maiores problemas, a estrada está razoavelmente conservada. E o visual é muito bonito, então a todo momento você tem aí uma paisagem, às vezes do lado direito, às vezes do lado esquerdo, para admirar essa região que é muito bonita aqui do estado de São Paulo. E quando chegar ali no mirante, o mirante já fica numa posição também privilegiada, apenas 10 quilômetros antes do restaurante, e nós vamos dar então uma paradinha, eu vou subir com um drone ali, vou fazer algumas imagens, algumas fotos, e você vai ter a oportunidade de ver quão bonita é essa região. E do drone eu vou inclusive chegar até uma outra cachoeira, né, que a gente conseguiu avistar ali com o drone. E uma característica dessa serra e dessa estrada é que há várias cachoeiras, algumas até que podem ser visitadas, né, então se fizer um passeio para cá com o intuito de visitar cachoeiras, tem várias aqui também. Não era esse o nosso intuito hoje, nosso intuito era apenas ver lugares turísticos e depois almoçar no restaurante Chez Bruna, que mais adiante eu vou mostrar para você, que é uma boa opção aí para o nosso almoço, né, e foi bem agradável, o lugar é bem acolhedor, né, então você vai ver mais adiante. E como eu disse aí no título, né, desse vídeo, como eu coloquei para você, nesse passeio a gente teve duas quedas, né, aconteceu uma queda do Flávio e depois, um pouquinho depois, para empatar, eu também tive uma pequena queda aí com a moto. A do Flávio vai ser vista logo agora, quando a gente chegar aqui no Mirante, porque o Mirante tem um recuo à esquerda, só que não tem asfalto, ele é todo de cascalho, de muita pedra solta, muito perigoso, muito escorregadio, eu mesmo quando parei a moto, ela ainda deu uma bambiadazinha e tal, mas eu consegui firmar o pé e segurar, mas você vai ver aí que o Flávio vai chegar e eu acho até que ele chegou um pouquinho rápido, depois a gente conversou sobre isso, eu acho que ele estava com a velocidade um pouquinho alta para entrar ali naquele cascalho, quando ele colocou o pé e ainda era uma região assim com inclinação e aí ele colocou o pé, infelizmente, então a moto foi ao chão e até houve um prejuízo um pouco maior, porque ali ele bateu a bolha na mureta do Mirante e acabou quebrando a bolha, depois teve que trocar essa bolha aqui no Rio de Janeiro, então ali, está vindo ali, fica então aí com as imagens desse lugar, muito bonito. Obrigado. 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 Agora depois daquele visual bacana que nós podemos apreciar ali no Mirante, né, infelizmente teve a queda ali do Flávio, mas como eu costumo dizer, só o nosso orgulho que se feriu, porque não houve nada mais grave, né, nem com ele, nem com sua esposa, e apenas a moto, Porque acabou batendo na mureta Ela quebrou um pedaço Da bolha A gente até vai colar depois Mas só para ele voltar E aqui no Rio depois ele trocou Acabou trocando essa bolha Mas agora são mais 10 quilômetros Até o restaurante Chez Bruna E ali então Mais adiante você vai ver a minha queda Para empatar Porque o restaurante A estrada vai asfaltada Até 1 quilômetro do restaurante Faltando 1 quilômetro Para o restaurante Ela se transforma em uma estradinha De terra batida Com algum cascal e tal E até ali tranquilo Sem maiores problemas Começa a ver agora Que acabou o asfalto E aí fica essa terra de chão batida E a gente vai então Por 1 quilômetro até o restaurante Chez Bruna Que é um restaurante e camping Ele tem uma área de camping Para quem gosta de acampar E é bem interessante Ali um lugar muito agradável Muitas hortensas E uma boa comida Uma comida que você paga um preço fixo Come à vontade Com uma entradinha Muito legal Ali vende produtos também Geleias, pastas É muito agradável ali O restaurante Chez Bruna E com preço razoável Mas a gente está vindo aí Nessa estradinha de terra Tranquilo, estou devagar Só que ali à frente Você vai ver Tem uma área fechada E ali acumulou chuva E fez ali uma lama E eu dei uma bobeada Depois eu fiquei vendo Vi, revi várias vezes Essas imagens Eu dei uma bobeada Eu acabei entrando com a moto No meio do caminho Com a lama E a roda de trás Acabou patinando E eu na hora Não tive a reação De colocar o pé no chão E aí Fui ao chão Você vai ver aí Mas como disse também Só orgulho ferido Nenhum problema Nem comigo Nem com a Luciene Nem com a moto Também Não teve nada Agora é aí Nessa região Começou a ficar molhado O sol ainda não tinha chegado Aí para secar E aí adiante Eu vou deixar o pneu traseiro Derrapar Porque eu vou passar Bem no meio da lama E aí a gente vai ao chão Logo ali adiante Você vai ter essa oportunidade De nos vir aí Mais uma vez no chão Ó Aí Mas tirando isso Foi tudo bem Foi tudo legal E aí depois dessa queda Aí as esposas decidiram Ir a pé Só faltam mais 100 metros Aí para chegar No restaurante Elas foram então a pé E a gente foi aí Com as motos Paramos Depois na volta Passamos por aí Não teve maiores problemas Mas foi uma bobeada Realmente que eu dei Eu fiquei aqui Várias vezes Me culpando Indignado Com essa queda aí Mas foi tudo bem E você vai ver Pelas imagens Que o restaurante Realmente Vale a pena É um lugar muito agradável A pessoa também O pessoal ali Com atendimento Muito bom Tudo muito tranquilo Passamos ali Umas horas agradáveis E você vai ficar então Com as imagens Que fizemos ali Depois eu volto Mostrando para vocês Nosso caminho de volta E te contando O que a gente fez Nesse dia A noite Teve uma programação Lá em São José do Barreiro E você vai poder ver As fotos aí com a gente Aí a porta do restaurante Você vê cheio de hortências Um lugar muito legal Fica com as imagens aí Então Depois a gente volta E você vai poder ver E você vai poder ver Agora nosso caminho de volta Até São José do Barreiro São agora mais 76 quilômetros Para a gente voltar Já estamos aí Na parte da tarde Depois de um almoço Muito agradável Um passeio Realmente bacana Nessa Serra da Bocaina Uma região maravilhosa Para a gente visitar E apreciar belas paisagens Estamos descendo aí Pela Serra Daqui a pouco A gente vai passar Aí adiante No Mirante Onde o Flávio acabou caindo Você vai ver que realmente é bem ruim Ali o calçamento Porque é cheio de pedrinhas soltas Escorrega bastante Para a moto Isso é um problema Logo depois aqui A gente chega Aqui no local do Mirante Onde nós paramos na ida E você viu ali As imagens Mas descendo agora Essa região Vamos fazer Esses 76 quilômetros De volta E bacana Que nesse dia À noite Voltamos para o hotel Descansamos um pouquinho E à noite Fomos para o centrinho Da cidade Lá em São José do Barreiro Que você conheceu Aí no primeiro vídeo Lá no restaurante Rancho E a gente esteve Ali Nesse restaurante No primeiro dia E agora nós vamos voltar Para aquela pracinha Onde há um coreto E a prefeitura promoveu Nessa sexta-feira À noite Uma noite de viola Vários violeiros Tocando ali Cantando Foi bem agradável E a cidade muito bonitinha À noite Iluminada Você vai ter oportunidade De ver As fotos aí Logo depois Desse vídeo Encerrando Aí o terceiro vídeo Da nossa série Dessa viagem Tem mais um Que eu ainda vou publicar E aí eu espero Aí nesse próximo vídeo Você vai conhecer Nosso caminho de volta Passando Pela cidade de Areias Indo até Queluz E ali em Areias A gente vai ver Alguns pontos turísticos Então é isso aí Eu sempre peço a você Que você puder Se inscreve no canal Curta o vídeo Compartilhe Com quem gosta De moto De turismo Indica aí para os amigos Que você ajuda a gente A divulgar o canal E visita a gente lá E segue a gente No Instagram Que é canal De moto e turismo No Instagram Tem poucos seguidores Você pode acompanhar ali Muitos vídeos Muitas fotos Que a gente coloca ali Então é isso Eu deixo para você Mais esse vídeo Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E não esqueça Nunca é tarde Para começar A andar de moto Tchau 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 Amém. Amém. Amém.